Música Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. Nessa quinta-feira, mais de 5 mil detentos do Compage receberam um mutirão de atendimentos médico e jurídico. Foi nesse pavilhão do Compage. Vários presos vieram para o mutirão. Todos cumprem pena em regime fechado. Os internos receberam atendimento médico, odontológico, jurídico e psicológico. Tem muita dificuldade de nós sermos atendidos, entendeu? É poucas oportunidades que nós temos quando vem de fora gratamente. O mutirão de serviços foi organizado pela Secretaria de Administração Penitenciária em parceria com uma organização religiosa, que desenvolve várias atividades aqui. O ponto de reintegração é exatamente aquilo que nós cremos e acreditamos, com base naquilo que está fundamentado a nossa fé, para que eles possam dar sequência na sua vida. A ideia é agilizar atendimentos que demorariam meses para chegar à unidade. Toda a sociedade tem que estar envolvida com o sistema penitenciário, porque o sistema penitenciário não é algo apartado da sociedade. Os mutirões vão ser realizados em todos os pavilhões do Compage, onde 1.200 detentos cumprem pena. E neste fim de semana, o fornecimento de água vai ser interrompido no Distrito Industrial, Zona Sul da capital, e vai atingir os bairros Mauazinho 1 e 2, Nova República, Atílio Andreasa, Comunidade Bom Jardim, Vila Buriti, Vila da Felicidade, Residencial Elisa Miranda, Acácia e Distrito 1. Segundo a Manaus Ambiental, a parada da estação do Mauazinho é para a limpeza do Poço de Água Bruta. O serviço começa às 10 horas de sábado e termina às 8 horas da manhã de domingo. Nem o feriado tem ajudado os comerciantes nessa crise. E olha que eles estão pessimistas com as vendas até para uma data que é considerada o segundo Natal dos lojistas, o Dia das Mães. Teve bate-palma, mãozinha. Neste feriado, o movimento aqui no centro foi intenso. Teve mãe que já adiantou que vai querer de presente. Sapato, roupa, celular, relógio. Sempre bom, né? Muito bom. A mãe de Roberta está se fazendo de difícil e já disse que não quer nada. Mas a filha já tem alguma ideia do que vai comprar. Ela gosta de roupa, gosta de coisas assim mesmo de casa também. Já pensou no presente? Já, já pensei já. É surpresa? É surpresa, não pode contar. Sapatos, roupas, celulares e eletrodomésticos estão entre os itens mais comprados. E apesar da grande movimentação no centro de Manaus nesse feriado, a expectativa para o comércio ainda é baixa. O Herado está, acho que está tudo sem dinheiro nessa crise. Então, acho que esse Dia das Mães pode melhorar? Eu acho que, pelo que a gente está vendo, vai ser uma negação. Apesar disso, os clientes querem comprar mais. Ano passado, a média de compra era de R$ 70,00. E esse ano será de R$ 90,00. Ainda faltam algumas semanas para o Dia das Mães. O objetivo é arrecadar cerca de R$ 150 milhões nesse período. E, por enquanto, tudo o que os comerciantes podem fazer é tentar chamar a atenção do cliente. É desse lado aqui, jovem. É promoção, é liquidação de preços baixos, hein? Começou nessa quinta-feira o campeonato amazonense de jiu-jitsu. Quase 4 mil atletas participam da competição. Ontem, o dia no tatame, foi das crianças e adolescentes. É uma habilidade que impressiona. É preciso dominar o adversário. Chegar aqui era um sonho para a maioria desses meninos. Comecei a gostar do jiu-jitsu. E o jiu-jitsu é muito importante para a minha vida. Dá para entender logo de cara, na pesagem. Na fila para checar se ninguém passou do peso ideal. Tudo certo aí com a tua pesagem? Tudo. Se preparou muito para hoje? Muito. Ralei muito para chegar até aqui. A nova geração do jiu-jitsu tem surpreendido. Eles não escondem como se sentem, ainda que não vençam a luta. O que você aprendeu hoje aqui? Eu aprendi que as pessoas, não é só porque é grande que vai ganhar de todo mundo. A popularização do esporte é legal, porque na quantidade sai a qualidade também, né? A massificação, a gente tira mais campeões. Muitas dessas crianças vieram de projetos sociais desenvolvidos nos bairros da periferia de Manaus. E para elas, o jiu-jitsu é muito mais do que o esporte. É só parar para conversar um pouquinho com eles e a gente logo vê que tem muita coisa envolvida. Eu quero agradecer a Deus, minha família e meu mestre que me ensinou muito. Está feliz demais? Uhum. E agora, vai continuar treinando? Vou. Nunca mais vou parar. Esse é meu sonho. E eles exibem com orgulho as medalhas. Atletas de Boa Vista, São Paulo, Rio de Janeiro e Piauí também participam. Mas o que eles têm visto aqui é que em terra de José Aldo, é preciso respeitar os novos talentos do esporte. Escolher o brinquedo ideal é sempre uma tarefa difícil. Por isso, a gente mostra para você alguns cuidados na hora de comprar o produto que ainda ajuda muito no desenvolvimento dos pequenos. Apesar da modernização, os brinquedos ainda são peças fundamentais no aprendizado, desenvolvimento e, claro, na diversão das crianças. Fico mais jogando videogame e jogando futebol hoje em dia, mas eu gosto de Lego. É importante as crianças brincarem para elas poderem interagir entre elas. Quando tem uma criança muito quietinha, a gente coloca o brinquedo, eles começam a socializar. As prateleiras com diversos brinquedos chamam a atenção da garotada. Mas na hora da compra, o que os pais devem observar? Os pais, ao comprarem o brinquedo, ele precisa verificar, geralmente vem na caixa, a indicação de faixa etária para justamente verificar se é apropriado para aquela idade, para aquela criança. Bárbara tem dois filhos, um de 12 e outro com 2 anos. O estilo de brinquedos para eles é diferente. O que eu aconselho o Rodrigo? Quando ele quer brincar com esses tipos de coisa, eu falo, filho, espera, deixa seu irmão dormir e quando ele estiver dormindo, você brinca. Porque aí já é o momento em que ele vai ter empaixo, o Ricardo também não vai ficar atrapalhando ele, querendo tomar as coisas dele, né? E aí a gente fica mais tranquilo. Depois de muita orientação, o Rodrigo já sabe o que fazer quando o irmão mais novo coloca pequenos objetos na boca. Eu chamo a minha mãe e o meu pai, mas na maioria das vezes ele não põe na boca, ele fica jogando brinquedos em mim. Nessa loja, os vendedores são orientados para conversar com os clientes e orientar sobre o produto indicado para cada idade. Diariamente eles recebem essa orientação de sempre estar perguntando aos pais qual a idade da criança, se existem outras crianças menores em casa, para eles orientarem o produto certo. Além do símbolo do Inmetro, que indica a segurança dos brinquedos, as embalagens também vêm dizendo a faixa etária. Esse brinquedo, por exemplo, ele é indicado para crianças até 5 anos, diferente desse outro, que é bem menor, e não é indicado para menores de 5 anos, porque podem trazer risco a essas crianças. É preciso ficar atento, principalmente com os pequenos, que estão na fase das descobertas e não têm noção dos perigos que alguns brinquedos podem ter. E se uma criança engolir alguma peça, o que fazer? Essa enfermeira explica. Quando um caso desse acontece em casa, o que os pais devem manter? A calma. De imediato, a calma. Isso é muito importante, tanto para ele, como também para a criança, justamente para ela não inalar mais profundamente o objeto. Escolher o brinquedo certo para o filho não é difícil. E mesmo que eles queiram brinquedos não adequados para a idade, é preciso ter resistência e colocar a vida deles em primeiro lugar. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui, até segunda-feira.